Eu tenho um objetivo com a corrida, não é ficar mais rápido, não é bater o seu recorde pessoal. É claro que essa evolução me deixa bastante feliz, tá sempre alcançando melhores resultados, é massa. Só que não tem nada que pague isso aqui, ó. Correr simplesmente pelo prazer de correr. Tô fazendo um longão hoje, devo correr uns 25 quilômetros, da minha casa até aqui foram 16 quilômetros, 730. O sol, o calor, as paisagens, o cansaço, o coração batendo rápido, a respiração ofegante. Eu senti a vida, é o que me faz correr. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 E aqui estou eu, Praça do Entroncamento. Valeu. Se você gostou do vídeo, por favor, curte aí e assina o canal. Muito obrigado e até a próxima. Fui.